e hoje é o nosso terceiro vídeo onde nós vamos falar sobre abaco no caso aqui eu vou explicar para vocês como vocês fazerem um abaco bem rapidamente que hoje em dia a gente às vezes não pode estar ficando em sala com muito material não é e também essa sugestão que vou dar pode se fazer em casa tá bom no meu entendimento é a criança primeira coisa que ela tem que aprender de compor o número e o abaco é um instrumento ideal para ensinar a criança de compor números na prática ela entender essa lógica da unidade dezena centena e milhar ok é porque ali já tem o quadro posicional as casas decimais não é então fica fácil para ela entender que nós temos os números do zero ao nove são as unidades e depois nós temos aquele jogo ali né de de números que ficam juntos né e aí tem as casas da dezena né e as casas da centena do milhar e etc bom às vezes em casa você não tem como tá fazendo comprando abaco então você pode fazer com caixa de ovo caixa de sapato ou mesmo a vasilha qualquer que você tenha lá na sua casa e que você possa fazer e depois desmanchar e depois no outro dia quando vai de novo trabalhar com a criança com o abaco faz rapidamente e desmancha de novo para usar a vasilha para usar a no caso o EVA ou a cartolina para outra coisa quer dizer com um EVA ou uma cartolina ou qualquer uma folha grande é vocês conseguem fazer no caso um abaco tá bom então aqui olha só a ideia a ideia eu peguei essa vasilha aí né que eu uso aí para fazer salada para fazer as coisas e aqui é uma EVA mas não precisa como eu falei pode ser outro papel eu não vou usar cola não vou usar nada tá e eu vou usar também quatro palitos de churrasco mas no caso se você vai trabalhar com alfabetização dois palitos já dá porque você vai trabalhar com unidade dezena tá e se é um segundo ano ou um primeiro ano lá final do ano você já pode usar três palitos tá mas aqui eu vou usar quatro só para criança já saber a questão de valor posicional ok então vamos lá olha eu peguei a vasilha e a folha solta né e aí eu vou fazer isso olha só eu vou lá os quatro palitos de churrasco aí eu vou enrolar apenas deixar a parte das pontas para baixo tá não preciso dobrar nada tô improvisando sempre eu gosto de trabalhar é com a como diz a mais simples das hipóteses porque as famílias às vezes é como diz teoria é uma coisa na prática às vezes as necessidades são grandes então não é por isso que não vai fazer né enfei o palito em cada ponta da vasilha e agora mais ou menos ali eu vou pôr não precisa ser tão exato assim não é para tá trabalhando ó né não enfiei a outra e enfiei a outra unidade dezena centena e milhar tem aí no caso elas ficam um pouquinho balançando assim mas ela não cai não viu pode ficar tranquilo tá olha aí eu coloco unidade dezena vocês vejam que o outro lado do EVA tá tranquilo não tá com problema tá não tá escrito nada vocês de repente pode usar para uma outra atividade usou desmanchou entendeu como que é não ocupa espaço nada ó vou trabalhar até a centena ó lá 15 mais 12 vai ser a minha contínua aí ó como eu falei em vídeo no anterior eu posso começar tanto da dezena como da unidade 12 13 14 15 ressaltando pessoal que aqui o vídeo vai ser passado rapidamente mas com a criança vocês podem ir explicando para eles olha eu coloquei esse aqui que é 15 até o 9 a unidade do 10 para frente é dezena né mas como ali no número 15 vocês podem mostrar o número 15 para eles tem uma dezena só então eu vou pôr um uma pecinha só e eu esqueci de explicar que essas pecinhas pode ser tampinha de refrigerante vocês pegam ferrinho esquenta mas aí é o adulto tem que fazer certo esquenta ali no fogão faz o buraquinho para poder passar no no palitinho aí eu tinha alguns aí mas aí meu neto pegou então no caso eu usei outro mas poderia ter usado as as tampinhas fazem o mesmo efeito e outra você pode usar para unidade uma cor de tampinha para dezena outro para centena outro fica bem legal é só juntar as tampinhas tá ó serve tampinha de garrafa pet ou aquelas da caixinha de leite tem uma tampinha também né ou daquelas embalagem tetrapaque lá que elas lá servem as tampinhas delas também qualquer tampinha serve até tampinha de remédio serve tudo bem continuando aí eu coloquei 15 agora vou colocar 12 então eu coloquei o 10 mais o 2 mas eu posso começar pela unidade também tá bom e aí depois ele é vagarosamente vocês mostram quanto que dá e compara com esse que tá no papel agora é 34 mais 34 ok olha 30 eu quis começar pela dezena mas se vocês quiserem pela unidade é que eu gosto de desconstruir algumas coisas sabe 31 32 33 34 e agora vou colocar mais 34 e deu que aqui ó pois vagarosamente vocês contem com eles o resultado o resultado né olha aqui na unidade vai ficar 8 aqui na dezena né 6 cada peça dessa da dezena vale 10 e assim vai sabe aqui eu só tô estou dando exemplo só pra olá vocês podem posicionar as pecinhas né aqui 11 mais 14 vai dar 25 não é olá eu fiz aqui eu já comecei pela unidade tá bom 11 agora vai lá agora vai lá dois três quatro aí eu tô pegando as peças da dezena mesmo mas o certo na hora de orientar eles é pegar da casa posicional tá bom aí aí ó 103 mais 112 só para trabalhar uma centena aí tudo bem olha 103 eu não tenho nada na dezena explicar isso calmamente para eles mais 103 mais 112 cento doze vai um da dezena e dois ali e aí mostra pra eles o resultado explica certinho com calma e assim vai indo tá ó lá aí eu explico o resultado tá aí 215 mas vai ter toda uma conversa ali para eles assimilar esse abaco é o mesmo daqui o efeito dele é o mesmo ok bom então vamos a leitura agora pode ser feito com caixa de sapatos também ok pessoal caixa de ovos tanto aquela caixa de isopor se vocês quiserem usar aquela caixa de isopor aberta a caixa de isopor aberta é vocês coloquem as pecinhas dentro da da casquinha lá da caixinha do onde encaixa o ovo sabe e no meio vocês colocam as hastes o palito de churrasco que pode ser sem encapar ou encapado quem quiser caprichar aí encapa os palitinhos se não faz com eles simples aí coloque unidade dezena centena e milhar e aí trabalha né com a caixinha de ovo de papelão também não é pode trabalhar com o quadro posicional pode ter várias casas decimais aí vocês que vejam aí conforme a dificuldade que vocês querem trabalhar tudo bem no caso aqui olha opa eu acho que eu pulei um aqui deixa eu amar aqui aqui pode ser com caixa de leite tá vendo pode encapar uma caixa de leite com qualquer papel e aí risca né risca antes de de fazer o de enrolar ela né e aí coloca unidade dezena centena e milhar e com as tampinhas da tetrapaque ou da de da garrafa pet vocês coloquem aí pra poder fazer o trabalho certo agora vamos falar um pouco sobre o abaco eu já falei em vídeos anteriores mas vamos falar novamente o abaco é um antigo instrumento de cálculo e surgiu como a primeira calculadora de que se tem conhecimento né aqui no caso vocês verificarão alguns modelos de ábaco surgindo na china em roma em outras regiões mas todo com funcionamento semelhante na mesopotâmia e tal né como era o funcionamento antigamente no caso eu vou mostrar aqui pra vocês eu não coloquei aquela peça grande que pena eu tinha colocado esse aqui olha bem grande mas aqui não está o slide então eles colocavam pauzinhos no caso e aqui olha os valores posicionais né aí eles faziam unidade dezena centena milhar unidade de milhar dezena de milhar ia colocando pedrinhas na frente pra fazer as contagens as contagens grandes certo funciona do mesmo jeito né ou você desenha ali numa parede ali também um riscos e faz com casa posicional coloquem pedrinhas né aqui eram tábuas ou eram pedras mesmo que eles faziam né esse ábaco aí adaptado bom o ábaco é um antigo instrumento de cálculo e surgiu como a primeira calculadora de que se tem conhecimento alguns modelos de ábaco surgiram na China e Roma em outras regiões mas todos com funcionamento semelhante aqui eu já falei né existem ainda hoje diversos modelos de ábaco os mais comuns são os ábacos de haste horizontal né e o ábaco de haste vertical ok existe ainda hoje né e também pode ser feito com caixa de ovos né aberta ou fechada conforme eu já falei e tem esse modelo eu já trabalhei com esse modelo as crianças gostam muito de usar esse modelo porque ele vem com esse arco né e as crianças elas pegam no caso daqui olha e passa pra cá as pecinhas olha tá vendo pega daqui e passa pra cá pega daqui e passa pra cá e aí os valores é do mesmo jeito que vai contar mas é bem prático esse e esse é o horizontal no caso com o quadro posicional dele tem muitas casas decimais aí que vocês viram não é pessoal e por hoje é só espero ter acrescentado algo a vocês e aí e aí e aí e aí e aí